Que vacilo, meu irmão! Mas até os melhores erram, né, cara? Mas tô confiante aí na minha arma secreta. Vai dar bom, vou levar esse torneio aí. É o bicho, é o terror, respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Vai, Tafarel. Vai, Tafarel. Sai! Ei, moleque, meu! Cara, além de dormir, sonhar que tá jogando de novo. Tá com medo da menina que eu comprei pro bar, cara? Ah, cara, não sabia. Aí depois reclama de preparo físico, né? Cara, mas tu sempre me acorda na hora errada, né, cara? Pô, o Tafarel pegou o último pênalti. Agora eu ia pra última cobrança e ia dar a cavada aquela. E, ó, eu vou ser campeão. Cara, o Tafarel tem que dar pra ser teu vô, cara. E levanta pra se atrasar pro treino, moleque. Vamos? Ah, que treino, cara. Hoje eu tô de folga, menina de folga, né? Cara, eu te dei folga pra tu ir treinar, cara. Ah, cara, um cara com o meu talento, cara. Eu não preciso treinar. Meu negócio é fazer gol, eu não preciso treinar. Nascer com o Dom. Não adianta, pra que treino? Tá, moleque. Vamos, vamos. Tem que treinar, vamos lá. E dar 15 da minguinha que é do bar. E vou te contar até o salário, tu já comeu metade. E outra, chegando do treino hoje, ó, vamos organizar isso aqui, tá? Isso aqui é um bar, tá organizado. Ah, tá, seguinte. Aproveita isso aqui, ó. Você que tá velho mesmo, pega e faz umas prateleiras aí. Mas por que pra dizer, né? Porque eu vou começar a trazer o troféu pra dentro do bar. Cara, ainda caiu na onda de novo, né, cara? Sendo esse papinho, tá, moleque? Vai, vai, vai. Vou ir dar show, vou ir dar show. Vai, vai ver se emagrece um pouco também, né? Ah, sim. Esse gordão tá louco. Ô, Didi, acorda, acorda. Ô, primo. Acorda, primo. Fala. Deixa eu aqui que eu quero falar com você, né? Ah, não, vou. Só do carro de roupa. Ô, Didi, vamos. Vamos, cara, acorda aí que eu tenho que falar com vocês. Vamos, vamos, vamos. Que acordar? Ah, respeita. Dormir. Dormir oito horas, o dia. Oito horas. Uau, mas tá difícil de acordar. Ô, Didi, vamos, rapaz. Ô, meu, mas não tem panturrilha mesmo, cara. Ah, não, tem que me dizer, cara. Não, não, tá louco. Tem dois de panturrilha, cara. Eu acho que tem o meu braço maior, deixa eu ver. Ah, tem treze, velho. Tá louco, meu. E aí, professor? Ô, Didi, acorda, velho. O que que tá fazendo? Ô, meu, eu tenho que falar com vocês. Vamos lá na sala, lá. O meu primo já tá esperando. Mas o que que tá fazendo aqui? Nada, meu. Vamos lá. Tem que falar o assunto sério com vocês. Chega aí. Levanta, cara. Não fica se enrolando. Vamos de uma vez. Nossa senhora. Nessas horas. O que que tá mexendo aqui? Tem inveja na minha panturrilha, certo? Tem que mexendo aí. Será que acordou o outro lá, o clone dele? Uma demorada, né? Vamos lá, pelo amor de Deus. Yeah. Yeah. Nossa, devagar aí, as bolachas vão fugir. Tenta aí, meu. Ah, que massa hora, né, professor? Isso é alguma coisa importante, né? Meu sono é muito importante pra mim, né? Oito horas. São oito horas que eu tenho que dormir no mínimo que o dia. Tá, a bolacha aí. Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. O Marco arranjou uma solução pra problema dele lá com os mexicanos lá. Só que ele vai precisar da ajuda do boleiro e da minha, né? Você vai comer? Sim. Vamos, né? Uma ajuda de pelo, hein? Vocês vão participar de uma competição de sumô? Aproveita e deve ter o primo aqui junto, vocês vão ganhar fácil isso aí, pô. Ô, Didi, tá se passando já com as tuas piadinhas, né? Claro, pessoal. Pra quem pesa meio quilo molhado aí, tá falando demais. Vai ter que chegar outro lugar pra morar. Não, capaz, capaz, pô. Só uma brincadeira, né? Não tenho nem pra onde ir, pô. Tô brincando, tô brincando, pô. Eu só acho que tem um coração grande. Exato, eu também. Sério? Se vocês não me falassem, ia perceber. Como é que é? Não, não. Calma, pessoal, calma, pô. Eu sei que vocês são gente boa aí. Desculpa, desculpa, tá? Não vai mais acontecer, pô. Desculpa aí. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Bom, o Marco conseguiu um campeonato de pênaltis aí. E vai valer uma grana muito alta. Muito alta. E ele convidou o boleiro pra participar do campeonato. Deu muito desbonitizei aí pra treinar o boleiro, né? Daí daqui a pouco ele tá chegando aí pra fazer um treinamento e tal. Ah, tá. Bom, primo. Posso te ajudar também. Posso passar um pouco de minha experiência pra ele. E olha que não é pouco, hein? Tá bom. Beleza, pessoal? Se precisar, eu também vou estar aí ajudando aí. Show. O pai chegou! Ei, o pai chegou pra dar show! Nossa, ele todo gordinho assim. E marrento, né? Ô, dá uma segurada aí. Aí, sai daí, filho do Aloysio. Segura. Quer entrosar? Tudo da hora, isso. Gordo aí. Você tá louco. Me pronta essa partida aí com celebrar meus velhos tempos. Dependi igual o Taffarela, igualzinho. E falta. Era comigo, né? Estilo Rogério C. Partiu o Aloysio, vai bater a foto, bateu! Mas calma, fera. Vai me inscrito do bar mesmo, mano. Ô, pode aí, ó. O boleiro, tudo que ele faz aqui não destrói. Tu acha que eu vou destruir? Ah, pior mesmo. Não vem aquela gelada lá de sempre, então? Mas que gelada, Paulinho? Não tinha que treinar com o boleiro que o professor? É, então acho que eu vou passar a minha técnica lá pra quem julguei, né? Que, Paulinho? Toda hora de me ganhar de novo, hein? Olha, mas eu meti em conclusão de novo, cara. Rapaz, deixa comigo, fera. Eu fui muito campeão do torneio de pênalti. E uma vez é pra mim, lá fora do país, só pra bater pênalti. Aí não pude, né, meu? Fiz a cirurgia. Primeira cirurgia, não vejo ele, ô. Sei, sei, Paulinho. Coisa séria, cara. Se não ajudar, vai complicar pro marco, cara. E a culpa vai ser tua mesmo, hein? Ah, capaz, cara. Eu domino essa técnica, eu fui campeão do SESI, ô, amigo. Fui várias vezes campeão do SESI, ô, amigo. E outra, me vem uma bem gelada que eu tô com sede, ô, amigo. Tá louco, Paulinho, olha, olha. Eu tô comendo de novo, ó. Até vendo, já. Até vendo, já, Paulinho. Grande, professor. Grande, grande. Ah, boleiro. Como sempre, atrasado, né, boleiro? Tudo muda mesmo, cara. Tá louco. Jogador chega atrasado, professor. O senhor sabe. Jogador é o último a descer do ônibus. Jogador é o último a sair do vestiário. É o último a entrar em campo. Não adianta, eu sou jogador, entendeu? O senhor tem que entender isso. O senhor não entendeu ainda que eu sou jogador? Segura, né? E outra, se não tivesse a pandemia, eu tinha quebrado no pagode e tomado os danone pra chegar melhor ainda. Desde quando quebrar na noite ajuda, boleiro? Dá pra ver porque tu nunca foi jogador mesmo. Porque eu nunca fui jogador, só me falta uma oportunidade. Deixa o futebol voltar aí. Aí vem um monte de time me ligar. Ah, segura, né? Para, não precisa me ofender também. Começa. Ô, professor. E onde é que tá o goleiro que vai tentar defender os meus pênaltis? Porque aqui, ó. Não vou nem olhar pro gol, só. Vai virar a cara e errou, né? Calma, velho. Dá uma segurada. E a gente vai dar uma corrida aí pra tentar dar uma melhorada do seu condicionamento físico. E, ó, digo mais. Ser campeão não é superar o outro. Mas tentar realizar o seu talento no nível mais alto que existe. Professor, meu condicionamento físico é de um animal. Não preciso treinar. Ah, eu sei que animal. Ficou pótamo, né? Falou. Falou, tá, tá. Eu tenho os ossos largos, meu. Para. Eu vejo, sim. Largura de um tobogã. Treinar. Onde é que você se viu? Eu treinar. Mas, olha, os caras inventam cada coisa, cara. Só dá bola no meu pé que eu vou bagunçar. Ô, goleiro. Ô, goleiro. E aí, ó. Beleza. Vamos lá. Abussor, o que você está fazendo agora? Me empolguei Vamos treinar Vamos treinar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correr, vamos correr Vamos lá Ô, boleiro Você é jogador, não é boxeador, amigo? Vamos Vamos correr, boleiro Vamos Vai, caralho Vai Ô, boleiro, mais rápido Ô, boleiro, já falei que não é boxeador Corre, pô Não é boxeador Vamos lá! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera! Chega, professor! Chega! Meu negócio é fazer gol, cara! Não é correr! O jogador é isso aí, meu! Vamos! Não! 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 Vamos subir essa rampinha aqui, ó! Só subir aqui? Não, não! Pera aí! Tem uma coisinha aqui, ó! Tem que me puxar! Subiu e puxando! O que é que eu fui inventar, cara? Sem choro! Bora, 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 bora! Sim, meu! Vou ter que chamar um guincho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, moleiro! Vamos! Vamos, moleiro! Força, cara! Vamos, moleiro! Cadê o condicionamento de animal, moleiro? Força, cara! Vamos! Vamos, moleiro! Bora! Vamos, cara! Força! Força, moleiro! Bora, 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 bora! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Mais força! Mais força! Eu não estou sentindo essa força, moleiro! Vamos! Vamos, treino campeão, pô! Bora! Ô, boleiro! Boa, boa! Ô, professor! Pegou pesado, né, professor? Que peguei pesado, amigo? Só correu 10 minutos e já está muito cansado! Cadê o condicionamento físico animal? Ô, professor! Eu não vim preparado pra correr, meu negócio é fazer gol, né, professor? Cara, vamos ali! Tem um treinamentinho crescido dos gurinhos ali pra deixar arrumado pra nós fazer um treinamento! Mais treinamento! Bora, 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 moleiro! Para de choro! Vamos lá! Pelo jeito, está tudo pronto mesmo aí, professor! Pronto, né, pai? Pegaram até mais uma bola! Na verdade, a bola chegou agora, hein! A bola chegou agora! Ô, ô, tio! Segura a torrilla! Segura, né? Professor, tirou o couro dele! Pronto! Correu só! Quatro quadros ali e quase morreu! Sai daí! Me respeita, me respeita! Não, não, não! Mas olha, não perdeu o vintezinho, gurizada! Vamos lá! Vamos fazer isso aqui! Dá licença que eu vou dar show! Dá licença que eu vou dar show! Vai lá! Para de miguel! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Boa! Vai lá! Tem que acertar, né, moleiro? Bora fazer, hein! Bora fazer, hein! Vamos! Vamos! Acertar uma, moleiro! Pelo amor de Deus! Faz! Faz! Rapidão, cara! Vamos! Tá muito devagar, homem! Vamos fazer! Vamos de novo! Só vai sair daqui depois de terminar, hein! Tentar pelo menos um gol! Ô, professor! Ô, então desrespeita fazer gol nessas goleirinhas! Óbvio que eu não ia fazer, né, cara! Ó, eu faço gol em goleira grande, né, professor? Aqui! Só para brincar! Eu nem ia fazer! Boleiro! Isso aí pode acertar os cantos, cara! Não! Eu coloquei uma em cada canto, homem! Professor, é tática! É tática, professor! Eles pensam que eu errei! Mas eu errei de propósito! Ô, rapaziada! Vocês dando risada também não ajuda, né? Não! Não! Fique tranquilo! Tem que fazer gol! Acho que eu não ia fazer! Eu errei porque eu quis! Só para zoar! Eu errei só para zoar! Tá! Beleza! Se tu fizer os três gols, eu pago o Danone depois do treinamento! Boa, professor! Boa! Deixa pra mim! Tem que acertar! Boleiro! Tá os três, hein? Boa! Boa, moleiro! Boa, boa! Boa, boa! Vai, moleiro! Vai, moleiro! Vai, moleiro! Vai, moleiro! Boa, meu garoto! Boa, moleiro! Boa, moleiro! Vamos lá, vamos lá! Aêêêê! É que marca! Bora! Bora lá, que o Danone é por minha conta, moleiro! Vamos lá! Vamos pro Danone, vamos pro Danone, vamos pro Danone Vamos pro Danone Ei, só pelo Danone, hein, deixou, deixou, deixou Boa, galera, boa Agora eu sinto que tu tá preparado pra esse campeonato aí, Dona Ó, me digo mais, cara Quem não tá preparado pra algo assim, sabe? Está preparado para o fracasso Bom, eu não sei preparado, né? Bom, professor, obrigado aí Valeu Garantiu uma caixa de Danone Agora eu vou pra casa descansar minha muscula, ó, né? Vou pra casa descansar minha muscula que eu tô Né, Valerão, se tu vê que tu não vai conseguir chegar em casa Porque tuas pernas, não sei se vai aguentar, né? E tu deita ali na ponta do morro, aí tu vai enrolando Chega lá no morro, né? Chega lá no morro Boa, boa, boa Espero que tenham adquirido um pouco da minha habilidade, hein? Ah, sai daí, respeita a minha história Sai daí, quero entrosar Sai daí, não esquece o meu Danone, hein? Não esquece o meu Danone, hein? Vamos dividir esse Danone, hein? Ah, rouba, valeu Descordi, né? Ah, quero dar Danone agora Tem que dividir, né? Não, foi bem, foi bem Vou pagar Vou pagar o Danone pra ele Ô Fera, ô Fera, ô Boleiro Eu treino aqui, meu bruxo O quê, Paulinho? Treinar aqui? Cadê o estádio? Mas que estádio, Fera? Porque o teu futebol aqui tá de bom tamanho Vem, 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 vem E aí, Paulinho? Mas que treino é esse, cara? Cadê a grama? Cadê as goleiras? E aí? Calma, Fera Aqui tu vai aprender a ser multicampeão do torneio de pênalti Confia em mim Tá, mas você é multicampeão? Como? Como é que eu vou treinar aqui? Calma, Fera Eu tô muito ansioso Confia em mim Tá, ô Paulinho Mas eu vim pra treinar ou vim pra beber? Calma, bruxo Assim que eu terminar meu Danone Eu vou jogar a lata pra cima E tu tenta acertar com a bola Calma, que treino é esse? É o melhor método Tem que acertar pontaria, né, bruxo? Ah, Paulinho Tu arruma cada desculpa pra beber, né, cara? Acertar na lata pra acertar pontaria Foi, Fera De novo, então? Foi, Fera De novo? Calma, não acerta uma mesmo Vamos lá, Fera De novo, Fera? Temos que melhorar essa pontaria Aí, ó Tá quase Vamos lá Ô, Paulinho Que treino é esse, cara? Ah, Mó, Fera Treinava sim, cara Fui várias vezes campeão do torneio de pênalti, meu Confia em mim, meu Mas nunca vi esse treinamento aí, Paulinho Não, não Esse aqui é diferenciado mesmo Bora, bora lá Vamos seguir, vamos seguir Pô, Fera Vamos calibrar essa perna, né, meu Me ajuda que eu te ajudo Se não vai dar, né, bruxo? Foi, Boleiro Agora, então Mas o que tem esse pé, Boleiro Não acerta o chute Não fez os testes do pézinho quando nasceu Ah, Paulinho Dá uma segurada aí Ó, Boleiro É a última agora, hein Acerta essa que eu te pago o Danone Foi, Fera Agora, então Boa, meu garoto Boa, mais um Danone garantido Professor e tu, tô me devendo o Danone, hein Ah, vem com o pai, hein Boa, Paulinho Aí sim, hein Tu viu, pai Ô, que isso, hein Acho que por hoje deu, né Eu te falei, Fera Não, não, calma Tem mais um treino Mais um, Paulinho Mais um treino Só mais um Ah, mas tá louco, cara Ó, Fera Esse treino aqui é bem simples, ó Vou botar uma latinha aqui Outra aqui, ó Aí tu pega uma distância Pega a bola E tenta derrubar elas Ó, Paulinho Mas que treino é esse, cara? E esse é bom, meu Esse aí É diferenciado meus treinos, sabe, né Cada uma, cada uma Vamos, Fera Vamos, Fera Tentando, vai tentando Isso aí, Fera Isso aí Vai, vai Fera Fera, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos caprichar Vamos caprichar Boa Boa Isso aí, Danoto Isso aí, ó Boa, boa Isso aí, guri Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que dá Tá bom Isso aí Isso aí Capricha Capricha, boleiro Ó Eu conheço teu potencial Ó Paulinho É a última também, né Aí, Paulinho Baguncei, hein, Paulinho Deixou, hein Ô, Paulinho As traves de Danone, hein, papai Deixou natural, hein Danone, futebol é comigo mesmo, hein Paulinho Paulinho Ô, Paulinho Ô, Paulinho Olha aí, cara Cara, só me coloca em furada E eu caio nos miguei ainda, né Olha o treino E eu fui acreditar Paulinho Ah, sobrou pra mim, cara Mas é brincadeira, né, Paulinho Tá louco, cara Além de carregar meus troféus Tem que estar carregando o dedo, cara Ah, tá louco, meu É, foi ganho Tá louco, né Só no miguei, só no miguei Que que é isso, legele Só no miguei, só no miguei Que que é isso, legele É o que, papai? Oi, baixa bola, chuva Não, não, não Não vale essa música Eu viajei Ei, o pai chegou Ô, dá uma segurada aí Ai, sai daí Inhoninho Inhoninho Alô, cara, olha Depois dessa partida Eu comecei a levar meus velhos tempos Defendi igual o Taffarel, cara Não tinha goleiro pra lá Naquela época Ih, falta, era comigo, né Estilo Rogério Senna Calma, fera Vai mais escrito do bar mesmo Olha a bolinha Ferrou de novo Tem que falar Obrigado Só no miguei Que que é isso, legele Só no miguei Só no miguei Que que é isso, legele É o que, papai? Oi, baixa bola, juvenil E deixado o teu carro Joga-se aonde, hein Respeito que por eu chegar Tchau 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 Tchau